Crianças e jovens carentes de Campos do Jordão foram as estrelas do espetáculo Conto de Natal, encenado pela primeira vez nesta quarta-feira na cidade. Juliana se prepara para voar alto. Há poucos minutos para a estreia, nos palcos, a jovem bailarina não esconde o nervosismo. Passo alguma coisa no ar e canto ainda, daí canto voando, dá um frisinho na barriga. Ainda maior? Ainda maior. Ela é uma das 120 crianças e adolescentes que integram o elenco do musical Um Conto de Natal, encenado no palco do auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão. A história é um clássico da literatura escrita pelo britânico Charles Dickens no século XIX. A montagem narra a transformação do velho Scrooge, um homem solitário e avesso ao espírito de Natal. Com muita dança, canto e interpretação, os jovens atores mostram que o personagem acaba se rendendo à magia dessa época do ano. Foram seis meses de muito trabalho supervisionado por Masayuki Yamamoto. Foi um processo longo, claro, que já vem de anos. Eles começaram com a dança, muito forte, entrou o teatro ano passado, começamos a fundir então, teatro e dança, mas eles não cantavam ainda, apenas um ou outro elemento que tinha já uma noção de música. Para esse ano, a ideia é o que? É um musical completo. Eles cantam, eles dançam e eles interpretam ao mesmo tempo, inclusive, fazendo números solos, fazendo números de coro, enfim, um musical completo. Todas as crianças e adolescentes são de comunidades carentes de Campos do Jordão. Há quatro anos, elas recebem o apoio da Fundação Lia Maria Aguiar e ganham a oportunidade de se tornarem artistas. Isabel está no projeto desde o início e hoje é uma das protagonistas do espetáculo. Me ajudou a crescer não só como artista, vamos dizer assim, mas como pessoa, porque a gente passa a enxergar o mundo de outra maneira. A fundação nos faz crescer, a fundação nos proporciona experiências que não é qualquer pessoa que tem. Aqui tem lugar para todos. Kátia está enturmada com as amigas e confiante na performance. Eu vou pular e dançar junto com as meninas. Vai fazer bonito? Muitos. A fundação, ela tem como principal esse objetivo mesmo social, essa promoção social, né? Então, para isso, ela utiliza-se de diversas formas. Então, através das artes, através dessa parte mesmo da música, essa parte da dança. Nós temos alguns trabalhos também focados para meio ambiente, educação. Então, sempre com o social em primeiro plano. O primeiro ato acabou agora há pouco e aqui nos camarins é um corre-corre só. E para que tudo saia perfeito, é necessário um toque especial. As mães das crianças também se envolvem com o espetáculo. Eu vou conversar agora com a dona Cidinha, que é mãe de uma das bailarinas. Dona Cidinha, de que forma a dança, o teatro, transformaram a vida da senhora e da sua filha? Bom, a minha filha sempre foi muito agitada. Com a dança, ela ficou mais tranquila, mais calma. As apresentações acontecem também hoje e amanhã e entre os dias 26 e 30 de dezembro, sempre às 8 horas da noite. Os ingressos custam 20 reais ou 10 quilos de alimentos não perecíveis, mais 3 itens de higiene pessoal. Outras informações pelo telefone do seu vídeo, 3663-4293. Hora de conferir o que foi destaque na edição de hoje do Banho de Cidade. Incêndio destrói bancas do mercado municipal de Taubaté. Só este comerciante teve 35 mil reais em prejuízo. Peritos estiveram no local para avaliar as causas do incêndio. Cuidado redobrado no preparo das ceias de fim de ano. Vigilância sanitária alerta consumidores na hora de comprar carnes. A procedência e as formas de armazenamento são os itens que exigem mais atenção. Vereadores de Taubaté vetam renovação de contrato com a Sabesp. A sessão foi marcada por debates entre os vereadores. O projeto está na Câmara desde fevereiro. O atual vínculo termina no próximo dia 31. Com a decisão, a partir de 1º de janeiro de 2012, a prefeitura poderá comunicar a Sabesp da rescisão do contrato. Mas a estatal vai continuar a prestar serviços no município até que uma nova empresa seja contratada. O Banho de Cidade fica por aqui. Mas você pode rever as nossas reportagens no site da TV Banho de Vare ou nos seguir pelo Twitter. Tem também o canal de voz Ligue Band para críticas e sugestões de reportagens. Fique agora com o Jornal da Band. Outras notícias da região a qualquer momento ou amanhã bem cedo no Acontece Regional às 7h30 da manhã. Ótima noite pra você. Boa noite. A gente se vê amanhã. Boa noite.